1956 Como nos conta a história Nos gramados bacarianos Nasceu o time do Glória E com raça, garra e coragem Esse time é um pelhador Seus atletas dão seu próprio sangue Por isso ele é um vencedor Nas veias dos bacarianos O sangue pulsa mais forte Somos glória, somos glória Somos glória até a morte Nas veias dos bacarianos O sangue pulsa mais forte Somos glória, somos glória Somos glória, somos glória até a morte E no estádio altos da glória O leão rugivalente Para defender a sua cria Com amor, unhas e ventes E pelos gramados do sul O glória só leva alegria Elevando sempre mais O nome de bacaria Nas veias dos bacarianos O sangue pulsa mais forte Somos glória, somos glória, somos glória Somos glória, somos glória até a morte Nas veias dos bacarianos O sangue pulsa mais forte Somos glória, somos glória Somos glória, somos glória até a morte Em nosso reino animal O leão é um bicho voraz Mas se bolizando glória É garra, força, amor e paz Dá-lhe glória, dá-lhe glória Dá-lhe glória, glória do presente É o espelho do passado Projetando o seu futuro Pra ser o melhor do Estado Nas veias dos bacarianos O sangue pulsa mais forte Somos glória, somos glória Somos glória até a morte Nas veias dos bacarianos O sangue pulsa mais forte Somos glória, somos glória Somos glória, somos glória até a morte